Pra você que tá querendo comprar um seminovo e fechar o mês de março fazendo um excelente negócio, tem que vir pra onde? Pra almas seminovos. Porque aqui você vai encontrar uma grande variedade de carros de procedência e qualidade como esse que a gente vai começar te mostrando. Um like, é um 208 like, 1.6, 2022, baixo KM, por quanto, Gabi? Apenas 71,990. E de Outsider, 2022, completinho também, apenas quanto? 59,990. Olha esse, HB20, 2018, entrada e parcelas de quanto? Apenas 8,99. Já sei, tá procurando SUV, olha a grande variedade, essa aqui é pra você. Exatamente, essa é a raridade, é uma Duster 2022, único dono, baixa quilometragem e ainda tá com a garantia de fábrica. Escuta só, você vai dividir a entrada, pode ser dividida até quantas vezes? 18 vezes no cartão e o IPVA é grátis. E falou que viu, não mais ganha. Transferência. Aqui na Castelo Branco? O 631, vem pra alma.